Fala aí, pessoal! Beleza? Tudo certo? Aqui é o Nob trazendo mais um vídeo aqui. Comecei a jogar Motor Shell faz pouco tempo e bora lá, peguei algumas dicas na net aí. Bora deixar esse personagem overpower já logo no início de forma bem simples. Vou utilizar um esqueminha de duplicagem de itens aí que funciona na versão base do game. Eu testei aqui no PS4, provavelmente no PS5 vai dar certo também. Nas outras plataformas eu não testei, eu não sei como funciona, se dá bom ou não. No PS4 deu bom, né? Então partiu. Então a primeira coisa aqui, já logo no início, passando o tutorial do game, eu estou bem ruimzão no jogo, comecei a jogar faz pouco tempo, então eu aconselho vocês também a pegarem essa carcaça aqui já logo no início. Se vocês jogarem sem carcaça, qualquer batida que der aí, qualquer pancada que vocês tomarem, vocês vão morrer. Eu mesmo com carcaça cheguei a correr num ponto do jogo aí. Bora seguir o caminho, partiu. Nesse ponto eu fiz um corte bem rápido. Vou deixar o vídeo na velocidade normal dele mesmo, mas não vou acelerar para vocês pegarem certinho os pontos que a gente precisa chegar aí para deixar o nosso personagem OP. Vou aqui mesmo ter um carinha atacando flecha lá em cima. Se vocês estiverem sem carcaça, acredito eu que uma flechada já vai matar vocês. A gente vai conversar com a NPC para fazer um checkpoint. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá na Grisha, só que a gente não vai lutar contra ela, a gente vai pegar a lança mecânica, acoplar ela na nossa arma, ela faz um dano bem bacana, a gente utiliza ela com L1-R1, PS4. O esquema é só esperar ela aqui, pós aí, endurecer. Vamos dar um chute nesse baú aqui para pegar a lança mecânica. Vamos pegar depois a esquerda aqui, isso aqui é opcional, mas tem uma outra carcaça, a carcaça de Solomon, se eu não me engano. Vai ter um inimigo aqui, mas ele é bem facinho de matar, é só setar ele, marca ele, sai correndo e já faz um ataque forte. Mais um, dois, três ataques e já vão matar ele. Quatro ataques, ó. Forte, né, um pulando. Mais quatro ataques, aí vocês conseguem matar ele. Aí é só pegar essa carcaça. Essa carcaça aqui é opcional. Ela tem, acho que um pouco mais de HP só. passei aqui por esse buraco aqui de minhoca, esse buracão. Eu estava achando que tinha esquecido algo lá atrás, eu fiz um cortezinho. Morri num ponto, como vocês podem ver, eu estou utilizando a máscara ali como item rápido, porque eu morri num ponto, vou mostrar aonde foi. A gente tem algumas armadilhas no chão, cheguei a cair nelas aí várias vezes. Então o esquema aqui é pegar esse item aqui, que é a insigna ornamentada, a gente vai pegar três. Aqui a gente vai ter mais um item. Deu uma bugada, que é o tar nascente, esse item. Tar, no caso, é a moeda do jogo, né? Eles vão pegar aqui esse caminho, endurece, na hora que vocês forem cair. Tem mais dois inimigos aqui na frente. Eu cheguei a morrer ali atrás. Então aqui é o seguinte, então regaçar... Aqui eu fiz cagado. Só para mostrar para vocês que eu sou bem... Cara, sem experiência nenhuma e consegui deixar o personagem OP. Então quem está começando o jogo agora vai conseguir. Então aqui a gente vai ter mais três insígnias. Aí eu utilizei a máscara. Vocês podem deixar o carinha matar vocês. Quando o carinha matar vocês, vocês vão adquirir a máscara. Preciso um corte rápido aqui no vídeo para mostrar quando eu morri. Máscara manchada. Aí vocês podem desequipar todos os itens aí. Mas vão deixar só o item da máscara manchada... ...cetada aí, ó. Decionado. Rápido. Agora a gente vai fazer esse esqueminha para a gente duplicar os itens. Vocês vão sair aí para o menu principal. Vão na opção carregar e anotem essa data e hora. Salve que vocês estão jogando aí, ó. Save do slot que vocês estão jogando, ó. 1, 2, 2, 2014 e 35. Vão sair do jogo. Ficar configurações. Configurações. Vão descendo. Armazenamento. E dados salvos. Isso aqui no PS4. Como eu não fechei o jogo, ele está pedindo para fechar o jogo. Aí vocês vão acessar o MotorShell. Aí vocês vão pegar e excluir o MapState, beleza? Não é o SaveDato. MapState com aquela data e horário que a gente anotou. Vou lá encarregar. Aí é só voltar ao jogo. Se é bom, vai aparecer esse texto aí, ó. O que acontece? Quando a gente faz esse procedimento, a gente dá um reset no jogo. A gente continua com os itens que a gente pegou, mas a gente reseta tudo. A gente reseta o baú, reseta todos os chefes que a gente matou. A gente reseta até as cutscenes que tem no jogo. Então, esse procedimento é legal vocês fazerem já logo no jogo. Então, vou fazer isso aí até adquirir 5 ácidos de têmpera. É o item que a gente utiliza aí para dar um up na arma. Olha lá, vou fazer mais uma vez o caminho. Então, vamos fazer aí 5 vezes, tá? Esse procedimento aí. O que vai acontecer? Naquele baú a gente tinha a lança mecânica. Agora, quando a gente for abrir o baú, olha lá, aquele mesmo esquema, né? A gente aguarda a Grisha chegar, endurece. ladinho aí, quem quiser. Olha lá, no lugar da lança, a gente já tem a lança, né? Vai aparecer um ácido para têmpera. É o item que a gente usa para dar um up na arma. Olha lá, aquele mesmo caminho, mesmo esquema. Eu acho que é agora que eu vou ficar preso aqui na armadilha. tem duas aqui, ó. Aí foi cagada mesmo, vacilo. Quase fiquei preso na outra. Então, eu só vou pegar as Insignas aqui, ó. Três. Aí aqui a gente vai ter o Tar, né? o Tar nascente. Esse Tar, quando a gente utiliza, a gente consome esse item aí, a gente ganha 2.500 Tar. E o Tar é a moeda do jogo, que a gente utiliza para dar um up no personagem e comprar os itens. A gente vai ter esse inimigo aí, desvia dele. Sempre eu erro nessa parte aqui, ó. Beleza, cheguei a endurecer, ó. Pega o item. Aí vocês vão utilizar a máscara para voltar lá na NPC. Então, vocês vão repetir esse processo aí várias vezes. Vai lá, exclui o arquivo, sai do jogo, né? Exclui o arquivo. Faz aí umas 5, 6 vezes aí. Aí quando vocês acessarem o menu, ó. A gente vai ter 6 Tar nascente. Vai dar para a gente farmar Signas ornamentadas. A gente vai ter 6 e 5 ácido de têmpera. Aí é só ir na bancada aqui, ó. Aí vocês vão colocar a lança, né? Lança mecânica. Coloca ela na arma aí. A lança faz um dano legal para caramba. Aí está mostrando certinho para o segmento, ó. para utilizar a lança. Agora a gente vai começar a dar um up na nossa arma. A gente vai utilizar aqueles ácido para têmpera. Aí deixei ela aí nível 5. Corte bem rápido aí. Agora é só subir aqui, ó. Esse item vocês podem deixar para pegar depois, viu? Eu peguei no começo, só que como a gente tem o reset do jogo. É o selo manchado. É o item que a gente utiliza aí para dar parry e recuperar a vida, né? Tem uns cogumelos aí que recupera bem pouco a vida do parry e a gente recuperar mais vida. Aí é explicar toda essa mecânica aí no jogo quando a gente pega. Então agora é o seguinte, a gente vai pegar a carcaça. Vai pegar a carcaça do Eredrim aí que é uma das melhores carcaças. É a melhor carcaça, sei lá, na minha opinião. A carcaça que mais tem HP de fogo. Total aí, quatro carcaças. É a carcaça mais apelona aí do game. A gente está fazendo aquele mesmo caminho à direita da Grisha, né? Tem outras formas aí para a gente pegar também o ácido de tempera, tá? Fazendo esse esqueminha aqui de duplicar item, eu acho que fica bem mais fácil. A gente fica com seis tar nascentes já logo no começo do jogo. Não dá para a gente farmar bastante tar aí para comprar item school, dar um up na habilidade, né? Já já eu vou utilizar os dois tar aí para dar um item e dar um up. Então aqui eu estou matando inimigos aqui. Estou com 190 nesse exato momento aqui de tar. Então vou juntar 500 tar porque cada tar nascente que a gente come dá 2.500 tar. A gente precisa de 3.000 para comprar o tempo lá na frente, que é um item bastante importante. Aí esse aqui era o caminho que a gente fazia, né? Vocês não vão descer aí, vocês vão seguir em frente. O objetivo é a gente pegar a carcaça, né? Do Eredrim. Cara, Eredrim é um trava-língua para mim. Caramba, mano. Então bora lá, é só fazer esse caminho aqui. Quem quiser matar todos esses inimigos aí, mas não precisa não, viu? Esse aqui como são mais fraquinhos, só esse aqui que é o mais forte, né? Outro mais forte ali embaixo que a gente tem parado. Ignorei ele, ó. 316 de tar agora. Podem ver o que eu estou fazendo. Cara, estou fazendo bastante cagada aí, ó. Levando bastante pancada. Turecendo nos momentos errados. quando eu fiz essa gravação aí desse jogo aí, eu estava começando. Eu não sabia nada do jogo. Agora eu já estou jogando um pouquinho pior. Esse vai dar os quilos. Não, 480. Mais um inimigo só. 3 mil vai custar o item. Item aí é a oferenda proibida proibida. Não matou o inimigo, é só cair aqui. Endurece. Estiverem quase caindo no chão aí. Endureci no momento errado. Se vocês estiverem quase caindo no chão, endurece. Aí é só pegar a carcaça, ó. Essa carcaça aí, ela é, cara, ela é bonita, eu acho ela bem bacana. Ela é mais OP do game. Beleza, legal. Agora a gente vai continuar, ó. Essa carcaça é desconhecida, né? Na hora que a gente for revelar o nome dela, já a gente vai dar um UP, dois UP nessa armadura aí, nessa carcaça. aí ele vai mostrar certinho o nome dela. Carcaças no começo quando a gente pega, elas são desconhecidas. Só aqui embaixo da ponte a gente vai ter uma mercadora aqui, ó. Aí eu vou estourar um tar aqui, eu vou consumir um tar nascente. Tô com set, né? Consumir. Foi pra três mil e pouco, né? Deu dois e quinhentos de tar. Conversar agora com a mercadora. Bora negociar e vou comprar a oferenda proibida. Beleza, agora é só a gente usar a máscara e voltar lá pro nosso checkpoint. então a gente vai equipar a oferenda aí. A gente vê o que que ela faz de bom aí. deixando aqui o vídeo rolar aqui, né, ó. Não terei nada. Bora equipar agora. Olha lá, ela aprimora a aquisição de determinação, cara. Bom, a gente vai deixar nosso personagem show. Tá com a lança, arma, nível 5, mais oferenda proibida. Aprimora no caso aí a nossa determinação. A gente utiliza aí pra determinação é pra gente utilizar a lança mecânica aí. agora eu estou fazendo esse caminho aqui, ó, pra voltar lá no início do jogo. Comecinho que a gente passou por aqui, ó. Comecinho, depois que a gente pegou a primeira carcaça. É só ignorar, passa batidão aí, não precisa matar não. Depois que vocês fizerem esse último procedimento aqui, vocês podem ficar livres aí pra se divertir com o game. Então, como eu disse, como eu fiz esse processo pra duplicar item, ele deu um reset total no game. Tanto é que nessa parte aqui, ó, ele fez aquele esqueminha daquela filmagem, né? Não chega a ser uma cutscene, mas ele mostrando o local que a gente tinha que ir aí. Aí vocês vão, do lado direito a gente tinha local de início, né? Que a gente saiu do game, a gente pegou a primeira carcaça, a gente saiu lá em cima. Eles vão pegar esse caminho aqui. Isso aqui é opcional matar esse personagem aqui. Tem necessidade não. É só seguir por esse caminho aqui. Aqui dentro, a gente vai ter quatro inimigos. Esses inimigos aqui, eles são bastante chatos, eles dão até envenenamento. Isso que é legal vocês chegarem a fazer, quem for pegar o item que a gente precisa aqui. Fazer quando vocês já estiverem com a carcaça do Eredrim e com a arma nível cinco. Claro, que dois ataques a gente faz, a gente já mata esses inimigos. Aqui um vai acabar me pegando, ó. Então o esquema é a gente endurecer quando esses inimigos pularem em cima da gente. Dois ataques já mata, já. Aliás, aí ele vai pular, eu vou endurecer, ó. Aí ele não consegue dar essas mordidas aí. Dois ataques, fácil, fácil. A gente desceu aqui embaixo pra pegar esse item aqui, ó. É o vislumbre da verdade. Esse item vai dar os pontos necessários aí pra gente dar um up na nossa armadura já logo no começo. Aí vocês podem utilizar a máscara pra voltar no início do trovo. Vou utilizar um TAR nascente pra aumentar um pouco mais aí os pontos de TAR. Então esse item que a gente acabou de pegar aí, vislumbre da verdade, ele dá pontos de vislumbre. Então pra gente aumentar as habilidades da nossa carcaça, a gente precisa tanto do TAR quanto do vislumbre. Então a primeira coisa é a gente descobrir qual que é o nome da carcaça. A gente vai gastar quinhas de TAR. Não precisa de vislumbre. Agora pra pegar essas habilidades dessa carcaça, aralto, a carcaça na eredrine dela, vai precisar de vislumbre então pra pegar as habilidades da carcaça. Vou estourar mais um, mais o vislumbre da verdade agora, né? Olha lá, consumindo ele a gente vai ter 15 pontos. Vai dar pra gente dar um up. Eu aconselho vocês pegarem essas duas habilidades que eu vou pra agora. Início. Essa de cima aqui, ó, acréscimo de determinação. Tem aí a explicação. É de oito. Deslumbre aí pra gente habilitar. essa outra habilidade que quer acréscimo de resistência. E vocês podem pegar essas duas aí. Se vocês tiverem mais vislumbre, quiser estourar mais Star, vocês podem tá pegando as outras habilidades então. Beleza? Então eu fico por aqui, ó. Tem um up legal aí. Tô aí no game, nosso personagem tá bem overpower. Agora é só curtir aí, explorar. o cenário, beleza? Por aqui, um abraço. Até mais. Tchau. Fui.